E antes de se reunir com os ministros de relações exteriores do G20, o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, se encontrou com o presidente Lula no Palácio do Planalto, em Brasília, e concordou com a necessidade de criação de um Estado palestino. No encontro, que durou quase duas horas, o presidente Lula e o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, conversaram sobre os principais assuntos da agenda bilateral e internacional. Eles abordaram temas como a iniciativa para trabalho decente, lançada por Lula e o presidente Joe Biden, em setembro do ano passado, durante a Assembleia Geral da ONU, e a cooperação dos dois países em áreas como meio ambiente e infraestrutura. Blinken informou que os Estados Unidos estudam fazer um novo investimento no fundo Amazônia. O secretário reafirmou o apoio ao Brasil na presidência do G20 e agradeceu a atuação do país pelo diálogo entre Venezuela e Guiana. E o presidente Lula voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Pelas redes sociais, Lula informou ainda que eles conversaram sobre temas como transição energética, a ampliação dos laços de investimento e cooperação entre os países, e sobre a paz na Ucrânia e na faixa de Gaza. Na saída, Blinken falou rapidamente com a imprensa. O secretário norte-americano está no Brasil pela primeira vez e também vai participar da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 no Rio de Janeiro. E o presidente Lula recebeu hoje representantes da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, e da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A comitiva está no Brasil para uma visita de inspeção, um procedimento que faz parte do processo de candidatura do país para sediar a Copa do Mundo Feminina em 2027. A comitiva oficial da FIFA foi recebida no Palácio do Planalto pelo presidente Lula e pelo ministro do Esporte, André Fufuca. O grupo, que conta com mais de 10 delegados, está no Brasil para vistoriar os locais que receberão jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, caso o país seja escolhido como sede. Essa definição deverá ocorrer até o mês de maio, um congresso na Tailândia, e nós estamos aqui recebendo uma comissão da FIFA que está visitando os estádios, existe um caderno de exigências, detalhando. E você sabe que o presidente Lula é um grande entusiasta do futebol, apaixonado pelo futebol, e foi uma agenda muito positiva, a gente está muito feliz e muito entusiasmado. A delegação da FIFA chegou ao Brasil no início da semana e já visitou o Maracanã, além de centros de treinamentos para as equipes, hotéis e centros de imprensa. Aqui em Brasília, a comitiva também foi ao Mané Garrincha para avaliação do estádio. Ao todo, o grupo deve visitar 4 das 10 cidades que podem sediar jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2027, caso o Brasil seja o escolhido. Nós não teremos que fazer novos estádios, nós não teremos que construir arenas, ao contrário, elas já estão feitas, estão realizadas. Temos logística, temos estrutura turística, estrutura de hotéis, enfim, somos um país preparado para receber e nos colocamos à disposição. O presidente da CBF também está confiante com a vitória brasileira. Segundo o Edinaldo Rodrigues, o evento poderá representar um grande marco para o desenvolvimento e consolidação do futebol feminino do Brasil. Estamos bastante confiantes, não só pela estrutura que o Brasil oferece, mas também pelo crescimento linear que está havendo no futebol feminino em nosso país, onde mais clubes disputando competições, mais competições para que as atletas possam estar jogando. E também a cadeia ali de gestão, com muitas treinadoras sendo preparadas, muitas gestoras. E isso é muito importante para que a Copa do Mundo aconteça no Brasil, porque consolida de uma forma geral esse crescimento que tem acontecido no futebol feminino. No próximo bloco, mobilização contra a dengue chega nas escolas do país. E ainda, falta de vacinação contra a Covid em crianças preocupa as autoridades. Continue com a gente, voltamos em instantes.